O que eu quero fazer aqui, eu vou mudar, quero mudar tudo aqui, o meu quarto é muito pequenininho, olha, meu guarda-roupa é pequeno, três portas só, eu tento ser minimalista, porque eu moro num lugar pequeno, então eu não posso ter muitas coisas. Então, o que eu quero fazer aqui? Aqui fica o guarda-roupinha nessa parede, fica a minha cama, meu quadro já até caiu dali, só tá encostado, minha cama não é muito grande, parece até menor do que ela, é uma cama casal padrão. Ali eu deixo a minha máquina, tem um baú onde eu guardo meus tecidos de patchwork. E aqui, ai gente, vocês desconsiderem, porque cada hora é uma coisa aqui, é o carro da candida, é o carro do ovo, é o carro do óleo, cada hora é um carro passando na rua. Então, se você escutar um barulhinho aí, por favor, desconsiderem. Aqui fica a minha cutina, essa parede que tem a cutina, tem um ventilador aí que a gente pouco usa, só no calor mesmo, que em São Paulo não faz mais calor, só frio. Hoje mesmo tá bem frio, essa semana fez bastante frio, choveu, garou, hoje que tá um pouquinho melhor. Então, olha, aqui, aqui tem uma gatinha que não sai do meu pé, tava aqui, me enchendo o saco. Então, o que que eu quero fazer? Eu quero, aqui eu tenho esse meu tapetinho, que é o mesmo que fiz. Então, o que que eu quero fazer, gente? Aqui, nessa parede, essa parede aqui, ó, eu vou tentar trazer o guarda-roupa para essa parede. Aqui tem a porta, né, onde eu penduro minhas máscaras, essas máscaras estão em uso. Essas máscaras, gente, é o seguinte, você pode usar ela durante oito horas, depois deixá-las descansar durante sete dias, hein, você pode usá-las de novo. Então, eu costumo essas que estão em uso, eu deixo ela aí. Então, o que que eu quero fazer? Eu tenho um móvel que estava na minha sala, é um buffet, um buffet pequeno. Como eu comprei um outro móvel, o que que eu pretendo fazer? Esse buffet, ele está na minha cozinha, tá sendo bastante útil lá na minha cozinha, tô guardando muita coisa lá. Só que tá muito apertado, a gente tá batendo a perna, tô com a perna roxa. E eu quero trazer ele pra essa parede aqui, olha, colocar ele nessa parede. Só que aí, eu vou perder parte da janela, porque aí eu vou pôr a cama de comprido. Eu vou trazer o guarda-roupa pra cá, nessa parede. A cama vai ficar ali na janela, a cabeceira vai ficar voltada pra janela, não tem outro jeito. Ela vai ficar de comprido. E aí, nessa parede aqui, eu ponho o buffet. Aí, eu vou guardar minhas coisas de artesanato nele, que tem muita coisa dentro da minha cama. Que, às vezes, eu uso, tem que tá levantando a cama. Aí, eu vou ver aqui a melhor maneira. Tô com vontade de tirar essa cortina também. Tô com vontade de levar essa cortina pro quarto da minha filha. A cortina que estava na sala é uma cortina muito bonita, tudo mais. É uma cortina bastante antiga, já tava muito enjoada dela. Aí, eu ganhei uma cortina do meu irmão. E eu coloquei lá na sala. Aí, a gente tirei a cortina de lá e lavei. Aí, eu tô com vontade de tirar essa cortina. Levar ela pro quarto da minha filha, que a minha filha tem uma lá também. Mas, já tá bem velhinha também. Então, eu vou levar essa pro quarto da minha filha. Colocar a que tava na sala aqui. Porque lá na sala tem uma outra. Que eu gostei mais da outra na sala. Então, vamos lá. Vou fazer as mudanças aqui. E vou mostrar pra vocês. E aí Tchau, tchau. 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 eu vou estar usando aqui minha batedeira velhinha, que tem mais de 30 anos, tá me servindo muito bem, não preciso de outra. Então, vamos colocar aqui, vou colocar todo esse frasquinho. Às vezes aqui na borda fica um pouquinho, ó, aí você tira. Deixa eu pegar aqui uma batedeira, vou tirar com o cabo, porque ficou bastante, e aproveitar tudo. Pessoal, isso aqui, vocês colocam esse frasquinho reciclado, mas antes de colocar no reciclado, lava, tá? Lava, coloca lavadinho, porque aí não junta mosca, nada. Todo o meu material reciclado, eu lavo tudo. Só se for coisa assim de sabão, detergente, essas coisas aí eu não vou lavar. Mas se tiver leite, se tiver alguma lata que contém algum outro produto, se bem que eu uso... E é bom lavar, porque senão acaba juntando mosca. Aí vamos lá, vamos laper. Opa! Fiz uma arte aqui. Pera aí, gente. Falha de gravação. Vamos lá. Fiz uma arte aqui. Gente, nesse ponto que ele está aqui, olha, ele virou um chantilinho. Se você quiser fazer um chantilinho, ó, é só colocar aqui um açúcar, um limão, o que você quiser, porque aqui o ponto já é de um chantilinho, ó. Eu já estou batendo há mais ou menos de uns oito minutos, de oito a dez minutos. Vira a manteiguinha. Vamos continuar batendo até virar a manteiga. Gente, quase vinte minutos batendo, a manteiguinha acontecendo. Olha. Mas proteja, viu, gente? Está espirrando, está tudo quanto é lado. Gente, nossa manteiga já aconteceu, olha. Já ela separou já a gordura do soro, né? Do leite, a gordura do leite. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos coar. Nós vamos coar essa manteiga. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aqui a gente não engana ninguém. Eu fiquei em torno de meia hora, gente. Às vezes até um pouquinho mais. Uns trinta e dois a trinta e cinco minutos batendo. Eu não sei se é a minha batedeira. É a primeira vez que eu faço em casa. Eu vi a minha irmã fazendo. Eu tive a impressão que não demorou tanto tempo assim. Talvez seja a minha batedeira, que é bem antiga. Talvez numa batedeira mais nova, mais potente, ela demore menos tempo. Mas eu fiquei aqui, ó, mais de trinta minutos batendo. Fiquei até com medo de não acontecer. Sujou bastante, espirrou bastante, ó. Aqui a gente mostra a realidade. Então, vamos lá. Agora a gente vai coar, coar esta manteiga. O que eu estou tomando aqui, ó, é um, na realidade, é um suco que a nutricionista lá fez pra minha filha, pra regular o intestino da minha filha. E acabou, eu experimentei, acabou servindo pra mim. Porque, na realidade, é pra quem tem intestino preso. Mas isso não serve pra todas as pessoas. Você tem que ir no nutricionista e ela vai te avaliar, ver as suas necessidades. E, na realidade, ela passou esse suco pra minha filha e eu achei que serviu pra mim. Então, eu estou tomando. O que é isso aqui? É um suco de laranja, um copo de suco de laranja. Chia, uma colher de chia. Uma colher de piscilho. E ameixa, uma colher de ameixa preta. A ameixa preta, ela cozinha a ameixa e depois bate no liquidificador. Reserva, deixa na geladeira e depois coloca nesse suco. Olha, fica assim. Aí você toma um copo. Conforme o seu intestino, a gente pode tomar todos os dias. Ou, então, um copo a cada dois dias. Eu estou tomando o meu aqui. Bem, vamos voltar aqui a nossa manteiga. Olha, gente. Cadê minha cuida? Agora, o que nós vamos fazer? Olha que beleza. Nós vamos separar... Nós vamos separar a manteiga, a gordura do leite. Vou tirar tudo aqui. E... Aproveitar tudo aqui, o que mais que der, pra gente aproveitar. Vamos apertar aqui, pra tirar. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos dar aquela outra vasilha ali pra mim. Eu vou colocar... Na verdade, eu vou colocar esse soro aqui. Esse soro não jogam fora. Esse soro dá pra fazer bolo. Dá pra fazer torta. Dá pra fazer cupcake, né? Que as pessoas falam e fazem aí. Eu nunca fiz, mas dá pra fazer também. E dá pra você aproveitar aí de várias maneiras. Nós vamos agora... Nós vamos lavar. Vamos tentar tirar o maior tanto de gordura que nós conseguimos. Nós vamos tirar daqui. Água gelada, viu, gente? Não pode ser água meio ambiente, senão vai esquentar e vai derreter aqui a nossa manteiga. A gente aperta assim, ó. E vamos lavar. Ai, pessoal conversando lá embaixo. Vamos lavar aqui o mais que a gente puder. Eu vou coar. Eu vou coar. Mostra aqui. Lava mais. Aguinha gelada. Uma água boa, filtrada, fervida, hein, tá? Vamos tentar aqui tirar o máximo que a gente puder. O máximo que a gente puder tirar aqui, a gente vai tirando. Lavar mais uma vezinha. Aí você tem que colocar água na geladeira, deixar a água lá gelando, tá? Pra que você consiga fazer esse procedimento aqui. Bem, gente. Já aqui, ó. Já lavei, ó. Terceira vez que eu lavo, já tá bom. Deixa eu coar aqui. Pessoal, vocês desconsiderem o falatório lá embaixo, é que o pessoal tá no jardim conversando. Vida real, né, meu fofo? Agora, o que que eu vou fazer? Olha que beleza. Minha manteiga ficou até amarelinha. Gente, essas manteigas que a gente compra no supermercado, que não é feita em casa, quando ela tá bem amarela, vai depender da quantidade de gordura que tem o leite, né? Que foi feito lá, o creme de leite fresco. Tem muitas manteigas aí que o pessoal coloca algum produto pra que a manteiga fique mais amarelinha. Eu gosto muito da aviação, porque a aviação, eles colocam, como chama? Não é coloral, é aquele, isso aqui, como é que chama isso aqui? É o, a cúrcuma. Eles colocam a cúrcuma, cúrcuma, pra deixar a manteiga mais amarelinha. No meu caso aqui, eu não vou colocar nada. O que que você pode tá colocando aqui? O tempero da sua preferência. Eu vou colocar, existe a flor de sal, mas eu não tenho. Eu vou colocar, você pode colocar pimenta, você pode colocar o temperinho que você quiser aqui. Eu vou colocar apenas uma pitadinha de sal. Vou dar uma misturadinha aqui. Vou colocar só mais um pouquinho. E... Ainda ficou mais um pouquinho aqui, ainda está saindo um pouquinho, ó. E agora, gente, o que que nós vamos fazer? Só vou ajeitar aqui, tirar isso daqui. Deixa eu pegar um pouquinho aqui, mas eu limpo. Vou limpar aqui. E vou usar isso daqui, que é o papel filme. Agora, gente, eu vou colocar... Olha, deu bastante manteiga, viu? Agora, eu vou colocar a minha manteiga aqui. Dá uma ajeitadinha aqui nela. Deixa eu só experimentar. Ai! Hum, que delícia! Vou fazer assim. Aí, você ajeita aqui do jeitinho que você quiser. Enrola ela aqui. Nossa, ficou boa, viu? E vou levar para a geladeira. Na realidade, se você já quiser comer... Gente, ficou boa, viu? Eu vou deixar na geladeira. E você já pode estar consumindo a sua manteiguinha. Estou aqui na minha área de serviço. Eu vou mostrar para vocês o meu lixinho aqui. Minha filha teve vontade, esses dias, comprou um guaraná. Eu lavei, ó. Lavadinha. Tá? Lavei a garrafinha. Que eu acho importante a gente mostrar, não só para lá. Porque, de repente, ah, será que ela faz mesmo? Olha, garrafa de água não tem necessidade de lavar. Aqui são algumas garrafas de água. Aqui é uma... Ó, sabão não precisa, né? Ó, leite. Garrafinha de leite lavada, tá vendo? Ó, deixa eu mostrar bem aqui o fundinho. Garrafinha de leite lavada. Aqui, uma garrafinha de suco de uva lavada. Aqui, o creme de leite que eu acabei de usar, ó, lavadinho. Essas outras coisas aqui, não tem necessidade de lavar, né? Então, assim, gente, eu acho assim. A gente tem que tentar, da melhor maneira possível, a gente tá contribuindo com o nosso planeta. Contribuindo com as pessoas também, né? A gente ter o cuidado de pensar no outro também. De pensar que a pessoa tá ali revirando um lixo, né? Se bem que, o que eu faço? Infelizmente, nós não temos reciclado um local pra gente deixar o material reciclado aqui no prédio. Então, o que eu faço? Eu separo tudo direitinho. Esse lixo que pode ser reaproveitado, que na realidade nem é lixo. Isso aqui não é lixo, né, gente? É um lixo tão limpo. Esses materiais que podem ser reaproveitado, eu coloco tudo dentro de uma sacola ou um saco e deixo. Eu saio do prédio e vou lá na lixeira e deixo pro lado de fora. Que aí fica mais fácil das pessoas que passam aqui, passa muita gente pegando as coisas, né? Então, eu já deixo lá do lado de fora que fica mais fácil pras pessoas estarem pegando. E tudo limpinho, eles não vão sujar a mão deles, né? E o outro material eu coloco na lixeira mesmo. Tá bom, meus amores? Vamos contribuir com o nosso planeta. Vamos pensar no próximo, que é dessa forma a gente vive melhor. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, vou mostrar aqui agora pra vocês o resultado de como ficou a mudança, a transformação que eu fiz aqui no meu quarto. Então, aqui, olha, nessa parede, né? Que eu não tinha nada antes, porque a cama estava em outra posição. Eu deixei aqui, mostrar aqui primeiro a minha porta. Já ficou igual, não modifiquei nada com as minhas máscaras e a bolsinha que eu ando todo dia com ela quando eu saio. Aqui ficou o meu suporte, ele vai continuar ali. O móvel que eu queria colocar, olha, deu certinho, dá pra abrir a porta bem tranquilamente, ó. Sobrou todo esse espaço. E aqui, olha, gente, eu coloquei meu materialzinho de gravação. Aqui eu vou deixar a mão, meu óculos, eu tô com um, eu tenho dois, esse aqui é só pra perto. E eu vou deixar tudo aqui muito fácil pra mim, pra não precisar procurar nada. Aqui eu deixei a minha máquina de costura, que ela ficava, tadinha, em cima ali de um outro cachotinho. Nesse armário, eu não vou mostrar, não vou abrir, porque não tem nada dentro. Aqui tem algumas revistas minhas. Eu vou tá colocando meu material de patchwork, de crochê, se bem que naquele baú ali tá cheio de coisa minha, de material só de patchwork. Esse quadro, eu vou deixar ele aqui mesmo, porque é bonito a gente deixar assim, em cima de um móvel. Esse quadro foi um aluno, quando eu dava aula no EJA, eu dava aula de sociologia pro terceiro ano do EJA, e um aluno meu que pintou, que pintou pra mim. Então, eu poderia, ele tava na parede ali, mas eu poderia colocar ele na parede, mas essa parede aqui é muito difícil da gente colocar prego. Então, eu vou deixar ele por aqui mesmo. Uma outra hora que eu tiver vontade, aí eu coloco ele na parede, mas por enquanto ele vai ficar aqui mesmo. Isso aqui é alguns tecidinhos meus, esse daqui é pra fazer pano de prato, pano de prato não, pano de copa. Esse tecido aqui é o Café Brasil, e eu vou deixar ele aqui, que eu vou fazer barradinho. Aqui tá minha, minhas coisinhas de costura, tem algumas agulhas de crochê minha também aqui dentro. Em cima aqui desse baú que tá cheio de coisa, de artesanato, eu vou, deixei meu ventilador. E a cortina ficou assim, gente, olha. Acho que ficou legal, ficou claro o quarto. Essa cortina é muito antiga, muito velhinha, eu já praticamente tô enjoada dela, mas aqui no quarto ela ficou bom. Quando eu não quiser, mas mesmo que eu enjoar de vez, eu vou fazer, acho que uma colcha dela. Essa parte branca aqui, que é só voal, tinha dois dessa parte. Aí o outro acabou estragando, porque a casa, minha casa era muito grande, então a parede era mais larga, então tinha dois. Aí fui usando, fui usando, fui usando, um só, aí ele estragou, ficou só um. Mas aqui, mas aqui comporta bem, porque a parede é bem menor. Ela é bem clarinha, tá parecendo meio escura ali, mas ela é bem branquinha, bem clarinha. Minha cama ficou assim, não mostrei eu arrumando, porque o quarto aqui é muito pequenininho, é difícil de gravar pra arrumar. Olha, aqui eu gosto de fazer essa dobradura aqui, pra não ficar solto, do jeito que eu fazia no hospital. E não coloquei coxa, não coloquei nada, deixei assim, só com os travesseiros. Coloquei essa almofadinha que tem o tom esverdeado, aqui atrás coloquei esse travesseiro com essas funhas esverdeadas. E o lençol de cima também é verde. Tem alguma, é branquinho com algumas florzinhas, lilás e verdinha, ó. Bem antiguinha, ó, adoro esse lençol meu. Muito, muito, bom, gente, minhas coisas duram muito. Eu cuido das minhas coisas, minhas coisas duram muito. Às vezes vocês vão falar, ah, tem coisa aí que nem minha batedeira que eu tava usando, né? Batedeira tem mais de 30 anos. E aqui, nessa parede, eu coloquei o meu guarda-roupa, tá? Aqui no chão, coloquei esse tapetinho. E ficou assim, gente, olha. É um quarto bem pequenininho. Não gostaria que a cabeceira estivesse na janela, porque ficou só um pedacinho da janela pra abrir. Não gostaria, mas eu não queria me desfazer desse móvel. Não queria desfazer dele. E, assim, uma hora que eu estiver morando num lugar maior, ele vai me servir muito bem, né? Então, por isso eu não quis desfazer dele e coloquei. Só que agora, meu quarto vai ficar assim. Porque não dá mais pra mim tá virando. Eu adoro tá virando as coisas de lugar, né? Diz que é bom que renova as energias, né? Mas agora não vai dar pra mim mexer mais. Porque, do jeito que tá, não tem como. Pra caber o móvel tem que ficar assim. Só se eu colocar a cama aqui, a hora que eu enjoar, eu colocar a cama, né? Aqui. E o móvel aqui. É a única coisa que dá pra fazer. Mas eu não vou mexer, não vou fazer isso, não. Porque aí a cama vai ficar virada pra porta. E a cama virada pra porta, eu sou um pouquinho assim, como que se diz? Não passo debaixo de escada. Tem algumas coisas bobas comigo, né? Que, infelizmente, não é que acredito. Sei lá, devo acreditar, né? Porque senão fazia diferente. Então, dizem que não fez ruim. Dizem que a gente nunca deve ter uma cama virada pra porta, com os pés virados pra porta. E nem um sofá de costa pra porta. Então, eu não vou mexer mais com essa cama. Essa cama vai ficar aqui, enquanto Deus permitir que eu fique aqui. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado da mudança que eu fiz. Outra coisa que eu queria falar pra vocês. Eu vou virar a câmera e conversar direitinho com vocês. Pera aí. Eu vou falar pra vocês a respeito da manteiga. A manteiga, gente, é um alimento muito saudável. E com essa mudança, assim, que as pessoas estão percebendo de alguns alimentos que fazem muito mal pra saúde, eu, então, substituí pela manteiga. Eu só compro manteiga. E se nós podemos fazer em tudo que a gente compra, assim, em supermercado, mesmo que seja de uma qualidade um pouco melhor, sempre tem alguma coisa que não é tão bom. Então, agora eu, como eu aprendi a fazer, né? Eu agora pretendo eu comprar, eu mesma fazer agora a minha manteiga daqui pra frente. Num próximo vídeo, talvez durante a semana, eu vou fazer um queijo. Um queijo feito em casa. É coisas que minha mãe fazia, minha avó fazia. Minha avó fazia manteiga com a nata do leite. Mas, infelizmente, o nosso leite aqui não tem nada pra gente fazer. Mas, como eu, lá no orgânico, onde eu compro algumas frutas e verduras, e eles trazem leite, se a gente ligar com antecedência, ela traz leite fresquinho da vaquinha pra gente. Então, eu já liguei pra ela, e talvez na quarta-feira ela vai me trazer leite. Aí, ela me trazendo leite, eu vou fazer o queijo, tá bom? Porque dá pra fazer com esses de caixinha também. Mas, eu já fiz com esses de caixinha, e o sabor não é bacana. Então, eu encomendei o leite, então, durante a semana, eu vou ver se consigo fazer o queijo pra vocês. Fica um queijo muito gostoso, são apenas três ingredientes, fica um queijo assim, tipo ricota. Eu já fiz agora, essa semana, eu tinha um litro de leite que eles tinham me trazido de lá, e eu fiz. Fiz com um litro de leite só. Mas, eu pretendo fazer com pelo menos dois litros pra ficar... Porque com um litro de leite fica muito pouquinho, fica um queijinho bem pequenininho. Então, eu encomendei três litros, e vou ver se eu faço com os três litros. Se não dá pra fazer com os três litros, eu faço pelo menos com dois, porque... Pra ficar um queijinho maior, né? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, meu muito obrigado. Gratidão a todos vocês. Beijos e luz! Tchau, tchau, tchau.